Gente, trouxe ela aqui pra me furar ela. Não quero. Eu vou sair correndo. Eu vou te furar? Eu vou sair correndo. Deixa eu te furar, amor. Não. Gente, trouxe eu já vou daqui pra tomar a vacina. De novo. Deixa eu te furar hoje? Não. Por que eu não posso te furar hoje? Para, amor. De graça. Coloca a máscara em mim. Acho que é lá embaixo. Agora eu vou entrar por aqui. Agora eu vou entrar por aqui. e agora eu vou lá. Mas eu vou passar mais aqui. Feito de graça. É aqui? É Nossa, vai ficar no sol No sol Margui, o que você tem que falar? Não, não Vamos ver Faltou todo mundo com a mãe e o pai Você é meu pai Você é ela que está comendo Você é meu pai Está comendo? Não Não? Não Vou pedir para mim que dá a vacina em você Não vai deixar Gente, já volto Quando ela for tomar, você também volto Então, eu vou pedir para mim que dá a vacina em você Eu já estou vendo Eu 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 quero ir embora, eu tô dormindo. Foi furada. Ela doeu. Chega, eu não deixou furar ela. Por que você não deixa de furar, mãe? Ela doeu, mãe, você viu? Eu queria saber se está rindo. Ela foi furada. Doeu? Ai, doeu. Se aprender, está merecendo. Foi muito mal criado. Gente, agora vamos ir embora, que nós acordamos só para me tomar. Cidade aqui, tá ligado? Agora vamos lá para casa. Para almoçar. Tomou vacininha? Não. Tomou vacininha? Sim. Gostou? É, doeu. Chega o bracinho. Ó. Gente, já volto. Já volto. Galera, estamos aqui em casa. Olha lá. Já está comendo já. Ficou já tudo com o braço doendo. Não é? Não é? Nossa senhora, quase morri. Doeu muito. Quando eu furo você, você não sente sua dor. Quando eu furo você? Ah, pá. Você vai sentir dor. Cara, não é essa furacela aí. É sim. Oi gente, ela ficou chorando. Será que ela chorou? Gente, foi meu aniversário, tá? Por isso que eu vou botar aqui. Ela chorou, gente. Porque eu tinha tomado vacina. Chorou. É que eu não gravei ela chorando. Mas você chorou, né? Ontem. Com certeza. Ficou. Fala. Não é com certeza que ela está falando do jeito que é. Parece que ela não chorou. Mas ela chorou sim. Eu não chorei. Gente, foi aniversário. Não, eu chorei de dor? É, no braço. Ah, mas ela está com o que eu chorei, tipo, de... De ter nada de tomar vacina. Não, ela chorou à noite. Chorou, pediu até... Nossa, eu chorei muito. Remédio que ela não toma de pirona em gota. Porque ela só tem de pirona em gota. Ela não toma, então ela ficou sem tomar nada. Mas você não vai comer? Não. E ela até chorou. Muito, eu chorei muito. Aí, acho que minha mãe não queria dar... Como que era o nome daquele dia? Dorflex. Dorflex, porque falou que não podia. Quer dizer, minha mãe, né? Fala que não podia. Só ela, a médica das médicas, falou que não podia tomar. Não, mas velho, eu chorei muito mesmo, tipo... Mano, ela chorou muito e não tinha nada pra dar pra ela. Aí ela dormiu. Mas tu te acordou comendo. Eu chorei aí, tava doendo um pouco, mas... Tá de boa já? Uhum. E por que você chorou? Tava doendo muito, meu Deus. Gente... Mano, juro, tava assim só. Ela tava assim... Né, mãe? Né, mãe? Tá baixando muito. Gente, esse bolo é muito bom. Aí ela não deixou eu dar uma furada nela. Grava esse bolo. Olha. O quê? Grava o bolo. É muito bom. Aí, não deixou eu dar uma furadinha nela, né, irmão? Oi! O que? Oxi! Tá me batendo por quê? Peraí, oxi. Bolo da Cecília. Aí, eu acho que ela tá melhorzinha. Eu vou dar uma furadinha. Vai. Né, mãe? Vai. Tá. Quer? Não. Você quer me bater, sai daqui. Ai! O que você quer me bater? Oxi! Tudo você quer bater em mim. Agora você vai desmarrar, né, mãe? E... Hoje estamos aqui em casa e nem voltei mais pra trás, assim, ainda, ó. Vou voltar aqui amanhã. Gente, eu quero cortar meu cabelo de novo. Vou trocar de cor, mas eu juro que eu vou ficar com a cor agora. Não vai, ó. Quer apesar de... Eu não, não. Vai ficar coisa mais... Mais linda, mais linda, mais linda. Meu Deus. Nossa, eu vou pedir bom. Nossa, muito bom. Fala um ótimo, né, que tá? Ai, ai. E é isso, galera. Já bordo. Gente, ele tá doente. Não pode ligar, mas o seu adoro não se ligar. Tem que desligar. Toda dói. Tô com o dedo de garganta. Só faça e olho. Gente, gente, não tá com dor nenhuma. Tô sim. Não sei igual você que fica chorando aí pelos cantos. Com dor no bracinho. Sabe por que eu tô com uma vacininha. Choro mesmo, tava doendo. Chororou. Vai. Sabe aqui. Vou dar uma furadinha agora no amor. Deixa eu comer o meu filho de paz. É, mãe. Furadão. Vou te furar hoje. Pode. Para de graça. Você quer ficar me... Gente, ele come, nem leva os pratos. Eu, eu. Os dois pratos foi dela que ela comeu, gente, hoje. Eu cu. Assim. Leva os copos aí pra mim. Pega os copos, vai. Nossa. Sério, tu vou lavar, né? Você pode gravar lavando. Ah, vou. Eu vou se lavando. Olha, gente. Ela foi trollar. Eu vou trollar ela. Eu já volto. Eu vou trollar ela. Eu pedi pra furar ela. Vou falar. Giovana, posso ir te furar uma bolsa de calça? Não, eu tô. Já volto, gente. Terminando a doce? Sim. Porque, né? Como assim? Você não lave a bolsa? Você já lave a bolsa sua. Já lave a bolsa? Amor. Amor, você não tirou o seu cabelo? Você não... Eu nunca lave a bolsa sua? Não. Nossa, pode. Na ralda. É. Ah, porque tá... Você tá vendo o cabelo? Não, um negócio, meu. Ah, mas você não te pediu. Você tem que pedir? Mesmo se eu pedir pra você não lave a bolsa? Lava sim. Lava não. Ai, eu brinco. Dá uma furadinha aqui. Sai, miyoshi. Hoje eu tive. Furadinha? Furadinha. Furadinha. Furadinha aqui, filho. Vamos dar uma furadinha aqui. Eu tenho mais o que fazer. Você tem? Furadinha, furadinha. Sai! Vamos dar uma furadinha aqui. Vamos ter furadinha? Para de graça. Quer furadinha? Vou te dar furadinha. Sai! Vamos lá, velho. Quer furadinha? Vou te dar uma furadinha. O que? Vou te bater, velho. Vou te dar uma furadinha. Olha o seu cachorro aí. Então, você tá me furando de verdade? Tá, vou te furar de verdade. Oxi! Tá pensando que eu quero te furar, velho? Tá louca? Tá louca. Vou te dar uma furadinha de coisa aqui, ô. Mentiroso. Nossa, mano. Mano, você é muito mentiroso. Sai fora, ô. Vai, para você, ô. Nossa, eu sei o que você quer, mas... Calma, eu tenho a cura, né, a hora. Sai dessa, filho. Olha ali, gente. Eu sei o que você quer, né? Calma, né? Dá uma segurada. Ai, Gabriel, tá bom. Dá uma segurada. Você não tem mais que fazer? Dá uma segurada que eu tô te gravando aqui, ó. Ó, gente. Ó, gente, ó. Peguei aqui no flag, ó. Querendo uma furadinha do flag. Mas vai na calma, hein. Vai na calma, hein. Vai na calma, hein. Vai na calma, hein, queridona. Vai na calma, hein, queridona. Porque aqui você não arruma nada, hein. Ai, Gabriel, dá um ar. Vai na calma, hein. Vai na calma. Gente, vocês viram como ela é. Quer ficar molhando o sol. Quer ficar morrendo o sol. Vai com o pai e ela arruma. Entendeu? Com o pai e ela arruma. É isso, galerinha. Esse foi o mau vídeo. Você viu que ela... Ela tem outras coisas na cabeça. É malícia lá, assim, entendeu? Aí, ó. Pode que você não falar merda. Arruma nada, hein, amigona, com o pai, hein. Olha pra eu. Ó, tente na próxima. Tente na próxima, hein. Tomar um remédio, né, pra gente fazer isso como você. Ó, toma cuidado, hein. Toma cuidado, hein, perversa. Para, vai, com o negócio aí. É que você arruma, hein. Ó, só. Ó, ó. Ó que você vai ter que arrumar. Você que vai arrumar hoje. Nada bem aloço. Sua, amor. Vai ter que arrumar. É isso, galera. Dá tchau pro meu vídeo. Tchau. Um beijo. Até o final da próxima, pai. Tchau, galerinha. Um beijo. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Até o próximo vídeo. É nóis. Um beijo. Tchau. Tchau.